Eu sou a Anja, sou da igreja de Santos Águas, moro aqui no Sáquio, tenho 7 filhos, tenho um larredo e perno de um peixe aqui, mas a verna está fraca, não tem peixe, os torontores fechados, está hoje um bocadinho de muito complicado aqui, está um bocadinho de a crise, muito crise própria aqui no Sáquio, está muito complicado aqui, o pé também está complicado para si, não é? Eu tenho filha, essa é a mais grande, ela é a mais grande, já tem 7, é a sua filha? Sim, está com muita família agora, está com muita dificuldade mesmo aqui no Sáquio, está muito crise, crise mesmo, mas puxar a mente de peixeira porque não tem restaurante, não tem turista, hotéis fechares, tudo aqui está muito crise. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.